Olá a todos, eu aqui o retardamento, o retardamento mental encarnado em forma de ser humano aqui Estou aqui novamente com mais um pouco de SP Contemporary Reach aqui pra vocês pessoal Então, vambora aqui É... Vamos lá Vamos ver se ainda estou bom nessa bosta aqui Tchau Oh, fucking goddammit, got him Opa, voltei aqui nesse lugar maravilhoso aqui Vamos lá Opa Mesmo esqueminha Coisinha maravilhosa, Alex, putz Tô com saudade dessa bosta Tô com saudade dessa bosta Tô com saudade dessa bosta Abre logo aí, bosta Abre logo aí, bosta Ei, eles têm algum trabalho para você Me faça um favor e pegue fora de você Só me seguirem... Oh, e por favor, nós estamos autorizados para exterminar E aí, você sabe, eu recomendo não fazer nada Ok, vamos ver como... Eu recomendo não fazer nada Como é que corre Atenção, all class D personnel Please enter the containment chamber Nossa... Pera aí, eu não lembro que não dava nada Você podia sair de boa, eu não, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ei... Ei, Zé, beleza? Falei que vambora É, faleceu Ah, é F-5, mano Nossa, agora que eu lembrei Ah, agora sim Ah, agora sim Ah, é F-5, mano Ah, é F-5, mano Nossa, agora que eu lembrei Ah, agora sim Ah, agora sim Ah, beleza Ah, beleza Ahm... F-5, mouse Fica na tela Ok Qual das 4-Way Junction a gente segue? Ah, eu deixo essa aqui aberta Ok Oh, oh, oh Esses Screenshakes eu não lembro não, hein, merda Ok Ok Opa Já Eu não gosto disso Ok, e aí BEEE Ok, excuse me Que eu vou aqui Oh, f-ing droga, mano Atenção, todos os personagens reportem Eeeeee Ou, 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 ou Uma máscara de gaios aqui, né E beleza Oh, oh, vai, 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 vai Oh, não, 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 não Ok, eu vou deixar essa Hallway aqui toda aberta aqui, né? Ahm... Oh. Oh, oh! Oh, acho que eu vou morrer, né? Pá, não. Do que? F***ing droga, mano. Foi o tanto que eu jogo essa porra aqui, ainda consigo tomar susto. Ah. Eu vou salvar aqui como a little bitch que eu sou, né? Ah, ainda não. Vamos aqui. Oh! Oh, tu... Oh, ok, ok, ok. Vou me salvando aqui. Oh! Oh! 106, velho. Ah, foi teu WTF, mano! Que? Uh! Ah, está chegando. Ah! O que é bom? Ah, calar a boca! Ah, eu vou abrir uma praia de fora e fora... Ah, você tá aqui! Ah, vem cá! Ah, eu devia olhar pra... Ah, o que, o que, o que? Ah, tá! Ah, oi! Velho, impressionante como eu ainda me cago jogando isso, velho. Ah, ok, 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 ok. Oh, não devia... Ah, não! Ah! Mano! Oh, mano, morri, morri! Ah! Que droga! Nossa, o mouse ainda sai da tela. Ah, ah, pisca... Ah, guarda, guarda! Oh, oi, 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 oi! Oh, oi, oi! O que vai embora? Ah, oi! Que, 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 que? Não, eu estou maluco. Você ouviu? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, what? Está tudo bom, né, velho? Oh. Oh. Que? Que? Ah tá, o bicho foi que abre porta agora, né? Tá tudo bom, né? Ah, tá tudo bom, né? Eu só vou... ir embora? Ufa, 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 ufa. Velho, eu ainda me cago jogando isso. Não, não tenho acesso pra entrar ali ainda. 012. Ação. Ah, corre, velho! Ô, você tá aqui? Ah, oi! Era pra você ir na minha frente, não do lado. Ah. Curiosidade muito importante. Você sabia que essa sala aqui foi feita pra conter o... Set 3? Mas não conteve porra nenhuma que tem um buraco aqui? Ok, né? Que coisa inteira é interessante, né, velho? Vou falar com o cagão que eu sou. Oh! Ah, ali tá aberto. Ok. Ô, passei! Ha! Opa! Opa! Vou ali não. Também não! Opa! Opa! Ah! Tudo bem? Você tá aqui? Ah, safado! Esse filho da... Opa! Filho de 22 putas asiáticas... Ele vai vim! Oi? Ah, fechou ele. Ha, safo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí F*** filho da mãe Tchau E aí 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 Opa, saí. Saí. Aí, momento de glória. Momento de glória, saí. Dependendo de onde eu saí, tá bom. Eu acho que eu não saí. Olha lá, eu tô morrendo. Olha lá, eu tô muito ferido, velho. Eu tô... Mas ok, saímos. Mas acho que eu vou terminar o episódio aqui. Espero que vocês gostem. Dê like, se inscreve pra mais... Borrão nas calças. Falou e tchau, viu?